Queridos amigos e irmãos, a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que nos acompanha nestes domingos na liturgia, levou-nos a meditar sobre a multiplicação milagrosa, em que cinco pães de cebada e dois peixes foram suficientes para dar de comer a uma multidão de cinco mil homens. E sobre o convite que Jesus dirige a quantos tinha saciado a esforçarem-se em busca de um alimento que permanece para a vida eterna. Ele quer ajudá-los a compreender o significado profundo do prodígio que ele realizou. Saciando de modo milagroso a sua fome física, prepara-os para aceitar o anúncio segundo o qual ele é o pão que desceu do céu, que sacia de modo definitivo. Também o povo judeu, durante o longo caminho no deserto, tinha experimentado um pão descido do céu, o maná que o conservara em vida até a chegada à terra prometida. Pois bem, Jesus fala de si mesmo como do verdadeiro pão que desceu do céu, capaz de manter em vida, não por um momento ou durante um trecho do caminho, mas para sempre. Ele é o alimento que dá a vida eterna, porque é o Filho unigênito de Deus, que se encontra no seio do Pai, vindo para doar ao homem uma vida em plenitude, para introduzir o homem na vida do próprio Deus. No pensamento judaico era claro que o verdadeiro pão do céu que alimentava Israel era a lei, a palavra de Deus. O povo de Israel reconhecia com clareza que a Torá, a lei, era o dom fundamental e duraduro de Moisés, e que o elemento fundamental que o distinguia em relação aos outros povos, consistia em conhecer a vontade de Deus e, portanto, o caminho reto da vida. Agora Jesus, manifestando-se como o pão do céu, dá testemunho de ser a palavra de Deus encarnada, através da qual o homem pode fazer da vontade de Deus o seu alimento, que orienta e sustém a sua existência. Então, duvidar da divindade de Jesus, como fazem os judeus na leitura do Evangelho deste décimo nono domingo, significa opor-se à obra de Deus. Com efeito, eles afirmam Ele é o filho de José. Conhecemos o seu pai e a sua mãe. Eles não vão além das suas origens terrestres e, por isso, rejeitam acolhê-lo como a palavra de Deus que se fez carne. Santo Agostinho comenta dizendo Estavam distantes daquele pão celeste e eram incapazes de sentir fome dele. A boca do seu coração estava enferma. Com efeito, este pão exige a fome interior do homem. Somente quem é atraído por Deus Pai, quem o ouve e se deixa instruir por Ele, pode acreditar em Jesus, encontrá-lo e alimentar-se dele para ter a vida em plenitude, a vida eterna. E Santo Agostinho acrescenta O Senhor afirmou que é o pão descido do céu, exortando-nos a crer nele. Com efeito, comer o pão vivo significa acreditar nele. Quem crê, come. É saciado de modo invisível e igualmente de modo invisível renasce. Ele renasce a partir de dentro e no seu íntimo torna-se um homem novo. Ouvindo Jesus que declara ser o pão que desceu do céu, nós não devemos confundir esse pão com qualquer outra fonte de vida. Em Jesus Cristo podemos alimentar-nos de uma força, uma luz, uma esperança, um sopro vital que vem do próprio mistério de Deus, o Criador da vida. Jesus é o pão da vida. Precisamente por isso, não é possível encontrar-nos com Ele de qualquer maneira. Temos de ir ao mais profundo de nós mesmos, abrir-nos a Deus e escutar atentamente o que nos diz o Pai. Ninguém pode sentir verdadeira atração por Jesus, seu Pai, que o enviou, não o atrair. O que mais atrai em Jesus é a sua capacidade de dar vida. Quem crê em Jesus Cristo e sabe entrar em contato com Ele, conhece uma vida diferente, de qualidade nova, uma vida que, de alguma maneira, já pertence ao mundo de Deus. João se atreve a dizer que quem comer deste pão viverá para sempre. Se na igreja não nos alimentarmos do contato com Jesus, nós continuaremos ignorando o mais essencial e decisivo do cristianismo. Por isso, não há nada pastoralmente mais urgente do que cuidar bem de nossa relação com Jesus, o Cristo. se não nos sentimos atraídos pelo Filho de Deus, encarnado num ser humano, próximo e cordial, ninguém nos tirará do estado de mediocridade em que habitualmente vivemos submersos. Jesus está discutindo com um grupo de judeus e num determinado momento faz uma afirmação de grande importância. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. E mais adiante continua, quem ouve o Pai e é instruído por Ele, vem a mim. A incredulidade começa a brotar em nós desde o momento em que começamos a organizar nossa vida de costas para Deus. Simplesmente isto. Deus vai permanecendo aí como algo de pouca importância, acantonado em algum lugar esquecido da nossa vida. É fácil, então, viver ignorando a Deus. Mesmo nós, que nos dizemos crentes, estamos perdendo a capacidade para escutar a Deus. Não que Deus não fale no fundo das consciências. É que, cheios de ruídos e autossuficiência, já não sabemos mais perceber sua presença calada em nós. Resistimos a escutar seu chamado e nos ocultamos do seu olhar amoroso. preferimos outros deuses com quem viver de maneira mais cómoda e menos responsável. Mas, sem Deus no coração, ficamos como que perdidos. Já não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Não reconhecemos o que é o essencial e o que é pouco importante. cansamos-nos buscando segurança e paz, mas nosso coração continua inquieto e inseguro. Fizeram-nos esquecer que a paz, a verdade e o amor são despertados em nós quando nos deixamos guiar por Deus. Tudo adquire então nova luz, tudo começa a ser visto de maneira mais amável e esperançosa. Pensamos, ó Jesus, teus compatriotas estavam convencidos que tu és o filho de José e que tu, naquele dia, estavas desvairando afirmando que vinhas do céu. Não souberam reconhecer tua origem divina. Se nós estivéssemos lá, talvez tivéssemos a mesma atitude. Ora, para descobrir o teu profundo mistério, precisamos ir para além das aparências, acolher a luz que vem da tua palavra e ter o olhar da fé. Ajuda-nos, Jesus, a crer em ti, a confiar nas tuas palavras e nos teus gestos, pois a tua palavra é alimento, a tua carne é alimento, contigo ficamos saciados. Tu vens até nós para que vivamos de ti e por ti, para que a nossa vida ganhe sentido, os nossos gestos possam dar a vida, as nossas palavras possam exprimir a ternura, a nossa oração se torne relação filial com o Pai. Quem acredita em mim tem a vida eterna, disseste Jesus. Acreditar, meus irmãos, é aderir, de fato, a essa vida que Jesus nos propôs, viver com ele na escuta constante da vontade do Pai, segui-lo no caminho do amor, do dom da vida, da entrega aos irmãos e fazer da própria vida, como ele fez da sua, uma luta coerente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, o pecado, tudo o que desfigura a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Cada um se pergunte, eu posso dizer em verdade e objetividade que acredito em Jesus? Fique com esta pergunta, responda para ele e Deus lhe abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto